Música Importante equipamento para a população da zona noroeste, o bom prato do DIC da Vila Gilda acaba de ser inaugurado pela Prefeitura de Santos nesta quarta-feira. Esta é a quarta unidade de restaurante popular na cidade, a segunda nesta região, que vai beneficiar os moradores com 950 refeições entre cafés da manhã e almoço. Entre os moradores que vieram aqui prestigiar a inauguração está a Dona Roseli. Ela já avisou, virá todos os dias, né Dona Roseli? Vou ver todos os dias. Aqui a equipe do contrato de caroça está batendo, é uma maravilha. Eles só tem que poder passar hoje, a colesterol, o microfone está tudo muito maravilhoso, tudo muito tranquilo.